Quem saiu das cidades por conta do período carnavalesco e já está voltando para casa deve pegar as rodovias cheias, né? Quem passar pela BR-381 no leste de Minas, a recomendação da Polícia Rodoviária Federal é não ter pressa. A reportagem está aqui, pode balançar. Viajar pela BR-381 entre Belo Horizonte e o Vale do Aço, o que já era um desafio, exige ainda mais atenção de quem está dirigindo. Nesse trecho, na rodovia em Antônio Dias, o asfalto rachou e o trânsito, que já estava lento, praticamente ficou parado quando os veículos passam pelo local. Felipe seguia para a capital. A viagem está bem complicada, muitos pontos de retenção, assim, a buraqueira não precisa nem comentar, está absurda, assim. A condição da estrada está terrível, amassei até uma roda com excesso de buracos que está tendo, né? Então, realmente, preciso urgentemente de algo, né? De alguma reforma, alguma obra nessa estrada, concluir esses trechos que estão em obra e não acabaram ainda, né? Eu não sei há quanto tempo está assim, mas, realmente, a situação está muito complicada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, este já é o quarto trecho da BR-381 entre a capital mineira e o Vale do Aço, que apresenta lentidão por problemas relacionados à estrutura do solo. Todos os trechos possuem desvios por motivo de erosão, queda de talude, afundamento da pista ou grandes rachaduras, como esta daqui. Para passar pelo local, muita atenção e paciência. O desvio está a alguns metros adiante, virtude do alto risco de um deslizamento de terra. A situação da BR-381 tem tirado o sono de quem precisa passar pela rodovia. Uma viagem que você faria em quanto tempo? A gente faria com seis horas, hoje está gastando dez, doze horas, para lá. Desperdício de tempo e talvez até dinheiro, né? Demais da conta, hein? Buraco, você vê que tem para baixo aqui, ó. Está dificultando bastante, muito buraco, muito desvio, está atrasando muita gente. Andar com paciência, né? Tem paciência, prudência, devagar, não adianta correr, porque senão piora, né? Em janeiro deste ano, o Vale do Aço, uma das principais regiões metropolitanas de Minas Gerais, ficou praticamente ilhado após uma encosta às margens da BR-381 ceder na região central do estado. Por quase 15 dias, o trânsito ficou completamente interditado até a liberação de um desvio. Outros trechos próximos à capital mineira também possuem desvios após quedas de barreira. A Polícia Rodoviária Federal pede que os motoristas tenham atenção e paciência redobrada e se preparem antes de viajar. Além da lentidão normal, a lentidão dá um aumento do volume de veículos e está até preparado até dentro do seu veículo mesmo, com pelo menos água, alguma coisa para os ocupantes do veículo. A expectativa de melhorias na BR-381 era a concessão da rodovia, prevista há mais de 20 anos. Mas, por falta de possíveis interessados, o leilão foi suspenso pela NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Em recente visita ao Vale do Aço, o vice-governador de Minas, Paulo Brante, lamentou a suspensão do leilão e disse que o governo de Minas espera receber ainda este semestre a visita do ministro da Infraestrutura. Está praticamente marcada uma vinda aqui do ministro Tarcísio, provavelmente em meados do mês de março, exatamente para a gente entender as razões que levaram a esse cancelamento. Provavelmente foi em termos de perspectiva de não apresentação de participantes do processo. Então nós temos que entender e fazer gestões, porque na verdade isso é uma obra mais do que prioritária, uma obra emergencial, não só para a região, como para Minas Gerais. É esse o vice-governador, mas esse trecho aí que a Gisele mostrou para a gente, que estourou, e Antônio diz, esse trecho foi feito recentemente, né gente? Que qualidade de material é esse? Que estudo de solo é esse? Eu não sou engenheiro, não, só apresento aqui no jornal. Mas eu sou usuário da via, eu não sou bobo, não, é? Eu vou completar 50 anos de idade, não é possível que eu não sei algumas coisas dessa vida. Engenheiro, de fato, eu não sou, não. Engenheiro que é o Jairão. Mas, olha, tem uma coisa errada aí na análise do solo. Ah, mas choveu muito, tá? Choveu muito, mas quem mexe com a obra dessa envergadura, uma licitação que custa bilhões, tem que ser mais bem preparado, né? Se ganhou a licitação, porque ganhou a melhor, né? Melhor condição, custo-benefício. Ah, mas o solo, tem que analisar o solo, gente, a obra foi recém feita. A gente sempre parabenizou a duplicação, os trechos duplicados ficaram lindos, excelentes, dando mobilidade, dando mais condições de segurança na estrada, mas... Dessa forma, não, a gente tem que criticar. Alguém tem que ir lá e ver o que aconteceu, ué. Ah, não era previsto esse deslocamento aqui. Não, então faltou algum cuidado aí na área da engenharia. Faltou, faltou alguma ação preventiva aí, chamado estudo do solo. É geologia, como que chama lá, ô? Pessoal que estuda o solo? É geologia, não é, Jarão? Geólogo. É o geólogo que analisa lá a questão do solo, do deslocamento. Que é isso, gente, esse trecho aí foi recém feito. Eu já passei lá várias vezes. Ficou maravilhoso ali o trevo de Antônio Dias. Ficou tudo ótimo, mas de uma hora pra outra, estufa aí e sai. Ah, tem que olhar o que é isso aí. Tem que olhar o que é isso. É muito dinheiro e jogo, né? Esse ano é ano de eleição, hein? Espia só.